Pim Pong Querem brincar, querem brincar Não, não, vamos fugir! Pobre bebê tubarão Turuturutu Bebê tubarão foi viajar Turuturutu E no caminho conheceu um polvo Turuturutu Você quer brincar, você quer brincar? Não, não, vou nadar! Pobre bebê tubarão Turuturutu Bebê tubarão foi viajar Turuturutu E conheceu um tubarão martelo Turuturutu Ei, bebê tubarão! Você quer brincar, você quer brincar? Eu, eu, eu adoraria! O bebê tubarão tem um amigo Turuturutu Uau! É a família D dos tubarões! Bebê tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Bebê tubarão Turuturutu Tubarão Turuturutu Tubarão Turuturutu Tubarão Mamãe tubarão Tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, aqui estou, como vai? Vovô tubarão Turuturuturu Tubarão Turuturuturu Tubarão Turuturuturu Tubarão Tubarões Tubarões Dedos Tubarões Mexe, 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 mexe Família de dedos Cadê o meu café da manhã? Está saindo já! Eu fui no mercado pra comprar um patê Quando uma formiguinha subiu no meu pé Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu pé Eu fui no mercado pra comprar um pudim Quando a formiguinha subiu no meu joelho Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu joelho Eu fui no mercado pra comprar biscoitos Quando a formiguinha subiu no meu bumbum Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no bumbum Eu fui no mercado pra comprar panquecas Quando a formiguinha subiu na minha cauda Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua lá na cauda Eu fui no mercado pra comprar morangos Quando a formiguinha subiu na minha barriga Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua na barriga Eu fui no mercado pra comprar queijo Quando a formiguinha subiu no meu dedo Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu dedo Eu fui no mercado pra comprar anis Quando a formiguinha subiu no meu nariz Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no nariz Eu fui no mercado pra comprar umas laranjas Quando a formiguinha subiu na minha orelha Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua na orelha Vamos tentar sair todos juntos? Mexe mais, mexe mais, vamos mexer mais Nós fomos no mercado pra comprar nosso café Quando as formiguinhas subiram em todos nós Mexemos e mexemos pra tirar elas de lá Pai! Então as formiguinhas correram pra bem longe Opostos! Grande e pequeno Grande e pequeno Longo e curto Longo e curto Duro e mole Duro e mole Dentro e fora Dentro e fora Existem muitos opostos Vamos cantar todos juntos Opostos! Grande e pequeno Grande e pequeno Longo e curto Longo e curto Duro e mole Duro e mole Dentro e fora Dentro e fora Existem muitos opostos Vamos cantar todos juntos Opostos! Somos o Super Hiper Trio do Oceano Bebê Tubarão Titi William Vamos lá! Somos o trio que todo mundo ama Com as aventuras mais legais Bebê Tubarão O fofo do trio Titi O durão do trio William O cérebro do trio O Super Hiper Trio do Oceano Somos o Super Hiper Trio do Oceano Bebê Tubarão Titi William Vamos lá! Somos o trio que todo mundo ama Com as aventuras mais legais Bebê Tubarão O fofo do trio Titi O durão do trio William O cérebro do trio Super Hiper Trio do Oceano Somos o Super Hiper Trio do Oceano Sim! Brilhe, brilhe, brilhe sobre o mar A senhor sol, sol, senhor sol dourado Brilhe sobre o mar A senhor sol, sol, senhor sol dourado A vovó tá pedindo por você Venha por favor pra que eu possa tricotar A senhor sol, senhor sol, senhor sol dourado Brilhe sobre o mar O senhor sol, senhor sol dourado O senhor sol, senhor sol dourado A senhor sol, sol, senhor sol dourado Brilhe sobre o mar A senhor sol, sol, senhor sol dourado Tá muito frio aqui O vovó tá pedindo por você Venha por favor pra eu sentir o calor A senhor sol, sol, senhor sol dourado Venha por favor, venha por favor Brilhe sobre o mar Por favor, levante Vamos nos mexer Amigos tubarões Mexam-se tubarões Super tubarões Vamos assustar Balança e gira Balança e gira Dança dos tubarões Amigos tubarões Mexam-se tubarões Super tubarões Vamos assustar Mexa, mexa, mexa Balança e gira Balança e gira Dança dos tubarões Amigos tubarões Mexam-se tubarões Super tubarões Vamos assustar Da esquerda pra direita Dança como quiser Dança dos tubarões Ei, você viu meu pai? Mamãe tá lendo um livro Na sala de estar Papai tomando banho No banheiro Vovó tá tricotando Lá no quarto E o vovô fazendo pão Na cozinha Sala, banheiro Quarto e a cozinha Tchuru, 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 tchuru Bem-vindos à minha casa! Sala, banheiro, quarto e a cozinha Tchuru, 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 tchuru Tchuru, tchuru, tchuru Bem-vindos à minha casa! Sim! Lá vamos nós rodando em volta dos corais Dos corais Lá vamos nós rodando em volta Tchuru, tchuru, tchuru É desse jeito que nadamos Que nadamos, que nadamos É desse jeito que nadamos Tchuru, tchuru, tchuru É desse jeito que caçamos Que caçamos, que caçamos É desse jeito que caçamos Tchuru, tchuru, tchuru É desse jeito que fugimos Que fugimos, que fugimos É desse jeito que fugimos Sãos e salvos hoje, ufa! Tchuruturuturutu Tchuruturutu É dia das mães hoje Um dia tão adorável Vamos pro mercado pra comprar presentes Vamos pro mercado Comprar alguns balões Um colar com pérolas Bolsa de concha Vamos pro mercado Comprar algumas flores De volta pra casa Feliz dia das mães É dia dos pais hoje Um dia tão feliz Vamos pro mercado pra comprar presentes Vamos pro mercado Comprar chapéus cônicos Gravata de alga Chapéu de concha Vamos pro mercado Comprar um cartão fofo De volta pra casa Feliz dia dos pais Dia dos pais Dia dos pais Tchuruturutu 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 Escute o seu lindo bebê Querida mamãe tubarão Cante com alegre vovó Cante com alegre vovó Querida mamãe tubarão Faça pães com o gentil vovó Querida mamãe tubarão Tchuruturuturu Tchuruturuturu Ei querida mamãe Tchuruturuturu Ei querida mamãe Abraça o seu doce marido Abraça o seu doce marido Querida mamãe tubarão Escute o seu lindo bebê Querida mamãe tubarão Cante com alegre vovó Querida mamãe tubarão Faça pães com o gentil vovó Querida mamãe tubarão Tchuruturuturu Ei querida mamãe Tchuruturuturu Nós amamos você Pessoal Vamos Dizer Olá Com o bebê tubarão Nadadeira direita Nadadeira esquerda Olá amigos do oceano Tchuruturu Tchuruturu Diga olá Com um sorrisão Tchuruturu Tchuruturu Olá bom dia Olá senhor tataruga Olá bebê tubarão Bom dia pequenas ostras Oi como vai? Nadadeira direita Nadadeira esquerda Olá amigos do oceano Tchuruturu Tchuruturu Diga olá Diga olá Com um sorrisão Tchuruturu 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 Olá bom dia Olá cavalo marinho Como vai? Eu estou muito bem Nadadeira direita Nadadeira esquerda Olá bebê tubarão Tchuruturu Tchuruturu Olá amigos do oceano Tchuruturu Tchuruturu Ai eu estou entediado Não tem nada divertido pra fazer? Bebê tubarão foi lá fora brincar Em um escondido návio pirata Ele se divertiu muito E chamou outro amigo tubarão pra brincar Eba! Ei vem aqui vamos brincar O bebê e seus amigos foram brincar Em um escondido návio pirata Eles se divertiram muito E chamaram outro amigo tubarão pra brincar Eba! Ei vem aqui vamos brincar O bebê e seus amigos foram brincar Em um escondido návio pirata Eles se divertiram muito E chamaram outro amigo tubarão pra brincar Ei vem aqui vamos brincar todos juntos Você tá falando comigo? Tchuruturu 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 Vovó adormecida Tchuruturu 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 Alguém quebre o feitiço A fada má Veio pra festa E fez um feitiço sombrio A pobre pobre vovó Caiu num sono profundo O vovô ouviu o conto E veio de longe quebrar o feitiço Ele beijou Ele beijou a vovó E então a salvou Do sono profundo Tchuruturu 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 Vovó adormecida Tchuruturu 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 Alguém quebre o feitiço Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Vovó tubarão Eu te amo Eu te amo Eu te amo Vovó tubarão Ai, a minha cauda sumiu Você viu a minha cauda Minha cauda do bebê tubarão Você viu a minha cauda Amarela e crescente Uma cauda de raia pra ficar De cavalo marinho para pegar algas Ai, não, 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 não São a minha cauda Você viu a minha cauda Minha cauda do bebê tubarão Você viu a minha cauda Amarela e crescente Calda de baiaco para amar De dragão marinho pra engumar uns ovos Ai, não, 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 não São a minha cauda Tá bom, eu vou procurar a minha cauda Mais uma vez Você viu a minha cauda Minha cauda do bebê tubarão Você viu a minha cauda Amarela e crescente Calda de baleia para fazer onda De peixe espada para nadar rápido Ai, não, 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 não São a minha cauda Sou uma enguia com um corpo longo Eu não acredito Posso ligar uma voltagem letal Cuidado Eu pisco, pisco em lugares escuros Uau, é mágico Chocar outros amigos é tão divertido Te achei, te achei Eu sou um polvo com oito pernas Você tem copos de sucção? Eu me escondo nas rochas e rastejo Mole e flexível Eu consigo mudar a minha cor Pra onde você foi? Se você me achar Vou fazer bum Sou um tamboril com uma lanterna Lanterna que balança Acendo a luz pra atrair e provocar É tão bonito A minha boca grande vai te assustar Sai, sai Vamos brincar! Ei, ei, ei Ei, ei, ei Vamos nadar, nadar, nadar pelo mar Vamos lá, juro, 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 juro E nunca parar Vamos nos divertir nadando rápido Nade muito rápido até o final Vai, 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 vai Vamos lá, juro, juro Ei, ei, ei Ei, ei, ei Vamos nadar, nadar, nadar pelo mar Vamos lá, juro, 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 juro E nunca parar Vamos nos divertir e pular agora Volho mais alto que puder Até o céu Sim! Fecha e abra os olhos Esconde, esconde Turu, 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 esconda-se Sou um peixe chato, mímico Eu consigo mudar de cor Yeah! Sou um peixe chato, mímico Fecha e abra os seus olhos Esconde, esconde, esconda-se Turu, 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 turu Esconde, esconde, esconda-se Turu, 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 turu Pareço com uma alga Cuidado! Sou um dragão marinho folhoso Fecha e abra os seus olhos Esconde, esconde, esconda-se Turu, 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 turu Esconde, esconde, esconda-se Turu, 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 turu Eu vou encontrar todos vocês Esconde, esconde, esconda-se Turu, 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 turu Esconde, esconde, esconda-se Turu, turu, turu Esconde, esconda-se Hora de limpar o mar Hora de limpar o mar Sarra com a vassoura Aqui, ali, fundo do mar Turu, turu, divertido Vai rir em todo lugar Eu, você e a galera Família Tubarão Trabalhando juntos pra limpar Vamos lá! Louvas, barbatana, cima e embaixo E girando, e girando Olha em volta Tá tão limpo e brilhante Bum, tiqui, bum, tiqui, bum, tiqui, bum Bum, tiqui, bum, tiqui, bum, tiqui, bum Tiqui, tiqui, bum, tiqui, 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 bum Tiqui, 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 bum Barra com a vassoura Aqui, ali, no fundo do mar Turu, turu, divertido Vai rir em todo lugar Eu, você e a galera Família Tubarão Trabalhando juntos pra limpar Vamos lá! Movam suas caudas Cima e embaixo E girando E girando Olha em volta Tá tão limpo e brilhante Bum, tiqui, bum, tiqui, bum, tiqui, bum Bum, tiqui, bum, tiqui, bum, tiqui, bum Tiqui, tiqui, bum, tiqui, tiqui, bum Tiqui, 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 bum Tiqui, 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 bum Tiqui, 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 bum Tiqui, tiqui, bum, bum, bum Eles vão renovar os potos de casamento Uau, que legal! Vai ser lindo! Vai ser muito lindo mesmo! Querida noiva, noiva tubarão Vamos nos casar nesse adorável dia Minha velha noiva, noiva tubarão Você é linda, a primeira e única Casamento dos velhos tubarões Eu te amo tanto! Casamento dos velhos tubarões Querido noivo, noivo tubarão Vamos nos casar nesse adorável dia Meu velho noivo, noivo tubarão Você é maravilhoso, meu primeiro e único Casamento dos velhos tubarões Eu te amo tanto! Casamento dos velhos tubarões Divirtam-se! Tu-tu-ru-tu, tu-tu-ru-tu Qual é o seu sonho, bebê tubarão? Tu-tu-ru-tu, tu-tu-ru-tu Me diz o que você quer ser bebê tubarão Eu quero ser um cantor, vou cantar com cantores famosos Eu quero ser um pintor, os meus quadros vão estar em museus Eu quero ser um cientista, vou voltar no tempo dos dinossauros Eu quero ser um arquiteto, eu vou construir um grande arranha-céu Eu quero ser um músico, eu vou fazer concertos ao redor do mundo Eu quero ser um astronauta, eu vou conhecer alienígenas Shhh, meu bebê está dormindo Bebê tubarão, durma bem, balançamos, vai e vem Bebê tubarão, durma bem, durma, durma bem Tchau, tchau meu bebê, tchau tchau meu bebê Bebê tubarão, durma bem, durma, durma bem Bebê tubarão, durma bem, balançamos, vai e vem Bebê tubarão, durma bem, durma, durma bem Tchau, tchau meu bebê, tchau tchau meu bebê Bebê tubarão, durma bem, durma, durma bem Ei, querem ver uma mágica? O velho tubarão, ele faz mágica Com uma varinha mágica O velho tubarão nada pelo mar Incrível! Show de mágica! O velho tubarão, ele faz mágica Com uma varinha mágica O velho tubarão nada pelo mar Incrível! Show de mágica! O velho tubarão, ele faz mágica Com uma varinha mágica O velho tubarão nada pelo mar 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 Obrigado, velho tubarão! Papai! Papai! Cadê o papai? Cadê o papai? Estou aqui! Estou aqui! Como você vai? Vou bem, obrigado! Vamos fugir! Vamos fugir! Mamãe! Mamãe! Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Como você vai? Vou bem, obrigada! Vamos fugir! Vamos fugir! Um só! Todos a salvo! Lá no mar onde ninguém vai Três pequenos tubarões brincam com uma bola Joga a bola aqui e bate ali E eles nadam, 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 nadam pra pegar a bola E eles nadam, nadam, nadam pra pegar a bola Parem, diz a mamãe ou vão se perder Mas o bebê e seus amigos querem brincar mais E passam pela mamãe rapidinho E eles nadam, nadam, nadam por todo o mar E eles nadam, nadam, nadam por todo o mar Tamboriu sussurra Não entrem aqui Bebê tubarão diz Estamos perdidos O tamboriu mostra o caminho de volta E eles nadam, nadam, nadam de volta pra casa Tchurudu, 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 bingo bop E eles nadam, nadam, nadam de volta pra casa Bem-vindos à festa das danças Cã, cã, quer dançar Tchurudu, tchurudu, tchurudu Cã, 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 cã Tchurudu, tchurudu, tchurudu Pula Tango, quer dançar Tchurudu, tchurudu, tchurudu Passo a passo, um, dois, três Tchurudu, tchurudu, uhu Olá Quer dançar? Tchurudu, tchurudu, tchurudu Ula, 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 lá Tchurudu, tchurudu Aloha Diga vovó Diga festa Vem a dançar na nossa festa Tchurudu, tchurudu, tchurudu Cima, embaixo, esquerda e direita Tchurudu, tchurudu, tchurudu Tchurudu, tchurudu, tchurudu Tchurudu, tchurudu, tchurudu Bebê tubarão perdeu o dente e começou a chorar A mãezinha querida acho que o meu dente eu perdi Não se preocupe, você vai ter seu dente de novo Você terá seu dente de novo Dente, dente, meu dente afiado Tchurudu, tchurudu, tchurudu Tchurudu, tchurudu Bebê tubarão, seu dente nasceu e parou De chorar Eba, eba A mãezinha querida Olha aqui, olha aqui Meu dente voltou Ah, eu te falei Meu amor, bebê tubarão Dente, dente, meu dente afiado Tchurudu, tchurudu, tchurudu Tchurudu, tchurudu Tchurudu, tchurudu Tchurudu, tchurudu Seis peixinhos que eu conheci Gordinhos, magrinhos e de olhos Grandes, mas veio o polvo e os assustou Bú! Bú! Foge, foge! Du-du-du-du, du-du-du-du Vai, 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 embora vai, polvo Seis peixinhos que eu conheci Gordinhos, magrinhos e de olhos Grandes, mas veio o polvo e os assustou Bú! Bú! Foge, foge! Du-du-du-du, du-du-du-du-du Vai, 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 embora vai, polvo Do-do-do Papai Tubarão Mi, mi, mi Mamãe Tubarão Sola, sol, fami, fami É bebê Tubarão Há três tubarões por todo o oceano Papai Mamãe Bebê Tubarão Papai Tubarão canta du-du-du-du-du Mamãe Tubarão canta du-du-du-du-du Bebê Tubarão canta du-du-du-du-du Três tubarões aí estão Do-re-vi-fa-sola-se-da Do-se-la-sa-o-fame-redom Família Tubarão Há três tubarões por todo o oceano Papai Mamãe Bebê Tubarão Papai Tubarão canta du-du-du-du-du Mamãe Tubarão canta du-du-du-du-du-du Bebê Tubarão canta du-du-du-du-du-du Três tubarões aí estão Três tubarões do-re-vi-fa-sola-se-da Sou o bebê tubarão du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du- Sou a mamãe tubarão, eu sei tocar Flauta pan, sim, toco a flauta pan Flauta pan, flauta pan Sou o papai tubarão, eu sei tocar Conga, sim, toco a conga Sou a vovó tubarão, eu sei tocar Maracas, sim, toco as maracas Mexe, mexe, maracas Mexe, 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 mexe Mexe, mexe, maracas Mexe, mexe, mexe Sou o vovó tubarão, eu sei tocar Ukulele, sim, toco ukulele Dinga, dinga, ukulele Dinga, 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 ukulele Dinga, 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 ding Vamos achar as formas Nadando pelo mar, nadando pelo mar Consegue achar as formas daqui no mar Turututu, circula Bolvo Turututu, triângulo Lula Turututu, quadrado É o tubarão martelo Nadando pelo mar, nadando pelo mar Consegue achar as formas aqui no mar Turututu, diamante Raia Turututu, estrela Estrela do mar Turututu, coração São cavalos marinhos Formas do mar Damas e cavalheiros Sejam bem-vindos ao concerto da Orquestra da Família Tubarão Apresentando o violino Bebê toca o violino Lá, 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 lá Bebê toca o violino Lá, 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 lá Mamãe toca o clarinete Turututu, turutu, 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 turutet Mamãe toca o clarinete Turututu, turutu, turutu, turutet Papai toca o trompete Vovó toca o piano Plim, 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 plim Vovó toca o piano Plim, 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 plim Vovô toca o tambor, bumbum de bumbum, bumbum de bumbum Vovô toca o tambor, bumbum de bumbum, bumbum de bumbum Vamos tocar tudo junto! A Orquestra dos Tubarões A Orquestra dos Tubarões A Orquestra dos Tubarões A Orquestra dos Tubarões Obrigado por escutarem! Somos a Orquestra da Família Tubarão! Tubarões! Agitem! Tubarões, tubarões, vamos vencer! Tubarões, tubarões, vamos vencer! Gire! Gire, gire, igual a mim! Bata! Faz nadadeiras igual a mim! Mexa! Mexa a sua calda igual a mim! Duru, 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 duru! Duru, duru balança! Duru, duru a cabeça! Mexe, mexe, remexe, mexe sem parar! Vai, bebê, tubarão! Corre, bebê, tubarão! Você vai vencer! Tubarão, tubarão, vem o chá beber! Tubarões! Agitem! Duru, duru balança! Duru, duru a cauda! Mexe, mexe, remexe, mexe sem parar! Vai, vai, bebê, tubarão! Corre, bebê, tubarão! Você vai vencer! Tubarão, tubarão, vem o chá beber! Vamos lá, bebê, tubarão! É! Pão com chinha! Bem quentinho! Pão com chinha quentinho! Pão com chinha! Pão com chinha! Um centavo, dois centavos, pão com chinha! Dê pros seus amigos! Dê pros seus bebês! Um centavo, dois centavos, pão com chinha! Pão com chinha! Pão com chinha! Um centavo, dois centavos, pão com chinha! Dê pros seus amigos! Dê pros seus bebês! Um centavo, dois centavos, pão com chinha! Pão conchinha, bem quentinho Pão conchinha, quentinho Temos um problema Vamos nessa Iu, iu, gentis policiais Por favor ajudem os animais marinhos Oi, eles estão enrolados Não briguem, somos amigos Iu, iu, super gentis Policiais Turuturutu, turuturutu Turuturutu, turuturutu Iu, iu, corajas os policiais Podem ajudar o meu amigo Oi, ele ficou preso Não se preocupe, meu amigo Iu, iu, super corajoso Policiais Turuturutu, turuturutu Turuturutu, turuturutu Legal! Turuturutu, turuturutu Turuturutu, turuturutu Vamos fazer um piquenique Turuturutu, turuturutu Turuturutu, turuturutu Já tão claro o sol já saiu Hoje é um dia ensolarado Coloque um chapéu, use óculos de sol Vamos fazer um piquenique Vamos lá! Turuturutu, turuturutu Tá tão claro o sol já saiu Hoje é um dia ensolarado Coloque um chapéu, use óculos de sol Vamos fazer um piquenique Vamos lá! Turuturutu, turuturutu Turuturutu, turuturutu Mar colorido, mar colorido Oh, 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 oh Onde está o vermelho? Vermelho 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 Siri vermelho Anemona vermelha Vermelho 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 E... Vermelha Estrela do Mar Onde está o verde? Verde 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 Alga verde 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 E... O verde Tartaro Camarim Onde está o azul? Azul 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 Peixe Peixe azul Baleio Azul 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 E... Meu papai tubarão Onde está o amarelo? Amarelo 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 E... A minha cor Mar colorido Mar colorido Oh, 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 mar colorido Tubarões, atenção! Tubarões, comecem! Já vi um tubarão dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois sou um bebê tubarão Tubarões, atenção! Tubarões, comecem! Nada bem na direita Já vi um tubarão dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois sou um bebê tubarão Tubarões, atenção! Tubarões, comecem! Nada bem na direita, nada bem na esquerda Já vi um tubarão dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois sou um bebê tubarão Tubarões, atenção! Tubarões, comecem! Nada bem na direita, nada bem na esquerda Calda! Já vi um tubarão dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois sou um bebê tubarão Tubarões, atenção! Tubarões, comecem! Nadadeira direita, nada bem na esquerda Uma cauda, uma giradinha Já vi um tubarão dançando por aqui Olhe bem pra mim, foi só um bebê tubarão Tubarões, atenção! Tubarões, dispensados! Um, um, número um, quem vai cantar? Um bebê tubarão canta ju-ru-ju-ru-ju Dois, dois, número dois, quem vai cantar? Duas bebês baleias cantam ju-ru-ju-ru-ju Três, três, número três, quem vai cantar? Três tartaruguinhas cantam ju-ru-ju-ru-ju Quatro, quatro, número quatro, quem vai cantar? Quatro bebês raias cantam ju-ru-ju-ru-ju Du-ru-ju-ru-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju Aí vem a família Tubarão Desfile do oceano Amigos, venham desfilar com a gente Tem muitos amigos logo ali! Ei, vamos desfilar juntos! Nada, 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 nada! Gira, 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 gira! Infla, 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 infla! É o desfile feliz do mar! Desfile do oceano Aí vem a família Tubarão Desfile do oceano Amigos, venham desfilar com a gente Tem raios de luz logo ali! Vamos dar uma olhada! Pula, 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 pula! Zumbi, 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 zumbi! Estala, 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 estala! É o desfile feliz do mar! Feliz, 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 triste, triste, bravo, bravo, surpreso, surpreso! Se você está feliz, já pode rir! Se você está triste, vai chorar! Se está bravo, respire fundo! Se está surpreso, pode pular! Puxa vida! Fome, fome, assustado, envergonhado, com muito sono! Se tem fome, a barriga vai rontar! Fome! Se tem medo, os olhos vai cobrir! Ah, não! Se está envergonhado, se disfarce! Se está com sono, pode bocejar! O que tem no oceano, vou te contar! Vamos explorar de A a Z! Descobrar quem vive no... Oceano! Agora! A! Acara! B! Baleia! C! Coral! D! Dourado! E! Enguia! F! Foca! G! Grandiosta! H! O! Doque! I! Isápodes! J! Jacaré! K! Creu! L! Lagosta! M! Mola, mola! N! Náutilo! O que tem no oceano, vou... Vamos explorar de A a Z! Descobrar quem vive no... O! 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 Alfabeto O! 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 Ouriço do Mar! P! Polvo! Q! Q! R! Raia! S! Salmão! T! Tartaruga! U! O barana! T! Vaquita! W! O arro! X! Xarel! Y! Carguês viette! C! Zanclos! ABC do oceano! Que divertido! O que tem no oceano agora você sabe! Vamos explorar de A a Z! Não se esqueça de quem vive no... O! 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 Eu consigo, nós conseguimos Isso aí! Vamos ficar saudáveis e fortes Durudu tira, durudu tira Pra cima e bate aqui Bate aqui Durudu tira, durudu tira Pra baixo e acabou Acabou! Bom trabalho, pessoal! Continuem! Vocês estão se divertindo? Sim! Um, dois, vamos lá, três, quatro Isso aí, hora do treino do bebê Tubarão Eu consigo, nós conseguimos Isso aí! Vamos ficar saudáveis e fortes Durudu direita, durudu direita Vai pra direita e pula Pula! Durudu esquerda, durudu esquerda Vai pra esquerda e pula Aí sim! Descansem! Bebam água! Alô, doutor bebê tubarão? Os peixinhos estão pulando na alga Peixinhos pulando na alga Doutor bebê tubarão? Os peixinhos estão pulando na alga De novo! Dois peixinhos pulavam na alga Um caiu e bateu a cabeça A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de peixinhos pulando na alga Um peixinho pulava na alga Ele caiu e bateu a cabeça A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de peixinhos pulando na alga E dançar, pode? Hum, dançar tudo bem Aí sim! Mãe, dança com a gente! Tchurururu, tchurururu, tchurururu Hey! Hahaha! Olha eu sou Lulu, sando como eu paro Fiz pra você ser uns bolinhos de ostra Parecem doce, se vou comer um Mas os soluluxos não param Olha eu sou Lulu, sando como eu paro Tente ficar de cabeça pra baixo Parece legal, gal, gal, eu vou tentar Mas os soluluxos não param Tente prender, ver a respiração E conte até dez! Um, dois, três Não! E se beber, ver um copo de suco Oh-oh! Que susto! E os soluluxos finalmente pararam Me ajuda! Damas e cavalheiros Deixe-me apresentar O melhor dueto do mar Sou um bebê peixe e amo cantar Bebê tubarão é meu melhor amigo Nadamos juntos, pulamos juntos Com os melhores amigos do mar Bebê tubarão! Sou um bebê tubarão e amo dançar William é meu melhor amigo Nadamos juntos, pulamos juntos Os melhores amigos do mar William, bebê tubarão Somos os melhores amigos do mar Toca aqui! Cantamos juntos, dançamos juntos Os melhores amigos do mar Melhores amigos do mar Boa noite, raia Dorme na areia quentinha Até amanhã, cavalo marinho Turu 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 turma bem E abraça bem Boa noite, meu amigo Numa bela tenda mágica Até amanhã, povo Turu 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 Lindos sonhos Boa noite, baleia azul Lindos sonhos essa noite Sem sono, bebê tubarão? Não tô com sono Hum... Ahn? Quem é você? Alga nas costas, o que tenho aqui? Uma vela nas costas, quem sou eu? Me chamo Peixevela Ush! E ush! Tenho uma vela grande Vamos nadar! Espera! Alga nos olhos, o que tenho aqui? Um martelo no rosto, quem sou eu? Me chamo Tubarão Martelo Pisca e pisca! Tenho um martelo legal, consigo te ver Quem tá aí? Alga na cabeça, o que tenho aqui? Uma lâmpada na cabeça, quem sou eu? Me chamo Peixe Tamboril, brilha e brilha! Tenho uma lâmpada brilhante, me siga! Hum... Uma raia? Ahn... Cavalo marinho? Sou só a alga! É Páscoa, tchurutu! Caça os ovos, tchurutu! É tão fabuloso ovo, tchurutu! É tão fabuloso ovo, tchurutu! É tão fabuloso ovo, tchurutu! Vamos caçar os ovos! Cadê você? Cadê você? Ovo florido! Eu estou bem aqui, ovo florido! Cadê você? Cadê você? Ovo colorido! Cadê você? Cadê você? Ovo bolinhas! Eu estou bem aqui, ovo bolinhas! Cadê você? Cadê você? Ovo listrado! Eu estou bem aqui, ovo listrado! Coelho da Páscoa, tchurutu! Caça os ovos, tchurutu! É tão fabuloso ovo, tchurutu! Quem vai achar o último? Eu vou! Cadê você? Cadê você? Ovo brilhante! Eu estou bem aqui, ovo brilhante! Uau! Fabuloso ovo! Prédio do oceano! Vamos descer! Padaria Do tubarão Academia Do cavalo marinho Escolinha Do golfinho Vamos, vamos, vamos descer mais! O correio Da tartaruga Delegacia Da baleia É o banco Da lula Vamos, vamos, vamos descer mais! Lava rápido Da raia Posto de gasolina Do polvo Loja de roupas Da enguia Vamos, vamos, vamos descer mais! Prédio do oceano Vamos, vamos descer mais! O trio do oceano Aqui, aqui estamos nós! Nossa, que cheiro bom! Bem-vindos ao restaurante do Peixe Sapo! Venham para o prédio do oceano! No fundo do mar No fundo do mar Profundo mar Profundo mar Você pode ver Você pode ver Tubarão sereia Tubarão sereia Venham aqui Aqui Venham aqui 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 Fiquem comigo Sou tubarão sereia Venham aqui Aqui Venham aqui 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 Brinquem com os meus amiguinhos Duru Duru Tubarão sereia Tubarão sereia Não pode esperar Não pode esperar Pode esperar Pra começar Pra começar A aventura A aventura Acima do mar Do mar Do mar Acima do mar Do mar O que tem lá Acima do grande mar Acima do mar Acima do mar Do mar Acima do mar Fiquem comigo Sou tubarão sereia Venham aqui Aqui Venham aqui 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 Brinquem com os meus amiguinhos Duru 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 Até mais estrelinhas Duru Duru Tô perdido! Bebê tubarão se perdeu na floresta Onde eu tô? Bebê tubarão se perdeu na floresta Onde eu tô? Ah, ele deixou migalhas Mas o peixe comeu tudo E pra casa tá difícil de voltar Bebê tubarão se perdeu na floresta Onde eu tô? Bebê tubarão se perdeu na floresta Onde eu tô? Ah, ele deixou pedrinhas Mas o Siri pegou tudo E pra casa tá difícil de voltar Bebê tubarão se perdeu na floresta O que é isso? Bebê tubarão se perdeu na floresta Uau, veja isso! Uma casa de biscoitos e vinho O que tem dentro Bebê tubarão encontrou seus amigos Lá, 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 Brilha, brilha, tubarão Como você é então? Lá em cima deve estar Bem no alto vai brilhar Brilha, brilha, tubarão Como você é então? Brilha, brilha, tubarão Como você é então? Lá em cima deve estar Bem no alto vai brilhar Brilha, brilha, tubarão Como você é então? Querido, leve essa cesta para a vovó Sim, mamãe As rodas desse ônibus vão girar Vão girar, vão girar As rodas desse ônibus vão girar Por todo o mar O siri na rocha pinça, 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 pinça O siri na rocha pinça, pinça Por todo o mar Eles me assustam A enguinha no escuro pisca e pisca, 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 pisca A enguinha no escuro pisca e pisca por todo o mar A baleia com sua boca abre e fecha Abre e fecha, abre e fecha A baleia com sua baleia com sua baleia com sua boca abre e fecha por todo o mar O tubarão faz turududu, 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 turududu O tubarão faz turududu, por todo o mar Ah, meu netinho Vem aqui Há dez peixes no fundo do mar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Um peixe Dois peixes Três, quatro, cinco peixes Seis peixes Sete peixes Oito, nove, dez peixes Ah, não! Um tubarão Um tubarão Lá vem um bebê tubarão Vou fugir Vou fugir É melhor fugir Vai! Dez peixes Nove peixes Oito, sete, seis peixes Cinco peixes Quatro peixes Três, dois, um peixe Não tem peixe Não tem peixe Não tem peixe no mar Tubarão Tubarão Só um bebê Tubarão Só queria ser seu amigo Vamos lá! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Eu já sei o ABC Agora quero ouvir você Eu já sei o ABC Agora quero ouvir você Quero ouvir você! Uau! É um bebê tubarão Tubarão que mexe a cauda É um bebê tubarão Que bate a barbatana Bate Mexe Bebê tubarão Mexe a cauda Bebê tubarão Bate a barbatana Bebê tubarão Os rostros e os dentes Bebê tubarão Isso é tudo É um bebê tubarão Tubarão que gira a cauda Calda Ha, ha Gira Ha, ha É um bebê tubarão Mexe a barbatana Mexe Ha, ha Vira Ha, ha Bebê tubarão Mexe a cauda Calda Bebê tubarão Bate a barbatana Bate Bebê tubarão Esconda os dentes Dente Bebê tubarão Diga Deus Calda Ha, ha Mexe Ha, ha Gira Ha, ha Ha, ha Bate Ha, ha Bebê Mamãe Papai Vovó Vovó Somos a família tubarão Bebê tubarão e sua bola Mamãe tubarão se maquiou Papai tubarão faxinou A vovó tubarão foi pescar A vovó tubarão chorou Turu 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 indo pra casa Bebê tubarão e sua bola Mamãe tubarão se maquiou Pai tubarão faxinou A vovó tubarão foi pescar A vovó tubarão foi pescar A vovó tubarão chorou Turu 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 Indo pra casa Tubarão do turu 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 Tubarão do turu 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 Babá Hey! Havia um tubarão Que era amarelo Era tubarão, era tubarão Era tubarão, tubarão Era o seu nome Havia um tubarão Que era amarelo Era tubarão Era tubarão, tubarão Era o seu nome Havia um tubarão Que era amarelo Era tubarão, tubarão era o seu nome